Não, esse cara ainda não tem a missa pela mensagem, é ósseo, capazão Olha só, é, 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 isso não teve nada, um movimento não, não, é, se teve problemas Olha só, se ele não derram, não tem que ser a primeira vez em uma mão Mas eu quero ligar para o trói, se você pega aí, rodá-lo, se vai enxergar É, pra saber se ele não sei que ele tem essa informação Eu vou falar pra ele, que eu comecei com essa informação É, o cara do que tem, não mais desde, não vamos dizer, tem que ficar pensando Enxergar a cabeça de cabavão, não um um babaco, não se assim Eu sou do que o nome do veneno-o где-o já Existe que ele já naquela ocasião, que ele punge e colonizar nas ruas, assim Aqui a decisão de virar a cidade, tá aqui aqui a empedagem A gente vai fazer essa aqui Pra gente ficar aqui Não dá nem me deixar aqui Não dá pra ter essa aqui Não dá pra ter essa aqui Não, dá pra gente ir em uma estrada Isso, a gente vai fazer isso, eu vou fazer o seguinte Esse aqui é o senhor. Eu vou tentar a minha direção, se for uma clara aí. Você passa um jeito aí. De ser o senhor, porque a clara do Rio é que faz um colinho. Independente disso aí, quer dar um colinho lá na suazinha. Você pode escolher isso, tá bom? Eu vou deixar os colinhos aí. Tá bom? Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL